E isso que vocês estão vendo, ó, se liga nisso, ó, começou a piscar, isso é imagem real, tá? Não é ilustração artística, não é simulação da NASA, não é nada. Esse sinal é real, ele tá se repetindo, tá vindo do espaço e ninguém, simplesmente ninguém, consegue explicar. Existem algumas teorias, mas os cientistas estão tendo um grande problema pra conseguir explicar o que que isso pode ser. Richard, devemos correr para as montanhas? Isso pode ser um sinal alienígena? Pois é, eu vou falar sobre isso porque sim, isso pode, na verdade, isso é um sinal alienígena pelo fato de estar vindo de fora da Terra, então automaticamente é alienígena. Mas se é ou não natural, se poderia ser de uma civilização extraterrestre, por exemplo, né? Sim, essa teoria não está descartada, isso pode ser, mas vamos tentar entender que sinal é esse, né? Olha que bizarro, ele vai piscar de novo aqui, ó, se liga nisso, ó, vai aparecer de novo, ó, ó lá, sinal se repete e é de uma forma simplesmente absurda. Pode ser pulsar, Richard? Olha, não tá parecendo ser pulsar, nem magnetar. Eu vou explicar tudo o que a gente sabe até agora sobre esse sinal misterioso, mas a gente tem que fazer como quem, Cris? Como quem? Como Jack, o notório investigador de sinais espaciais. Vamos por pulsos. Essa notícia eu encontrei em alguns sites aí, né, inclusive gringos, né, principalmente sites gringos, só que assim... A notícia está rodando, está rodando. Está rodando bastante, só que assim, ninguém mostrava o sinal em si. E se eles falam de um sinal que está se repetindo, eu queria saber que sinal é esse, afinal de contas, se a gente mata cobra, a gente tem que mostrar cobra, né? E está aí a cobra para vocês, né, no caso, o sinal, a imagem real mesmo, né, isso é dado real mesmo que está sendo recuperado, né? Mas tudo começou, né, igual aquelas historinhas, tudo começou com um sinal de rádio que chegou na Terra e ele se repetia a 18 minutos, né? Richard, o que emite sinal assim é um pulsar, no caso, né? Sim, pulsares, né, estrelas de nêutrons, como isso que vocês estão vendo, isso não é imagem real, isso é ilustração artística, mas é para a gente entender o que são os pulsares, né? Basicamente são estrelas de nêutrons em alta rotação, né? Então elas emitem radiação como se fosse um farol, elas estão rodando ali, só que não leva muito tempo assim, né? 18 minutos? Não, não são minutos, né, são milésimos de segundos, né, ou no máximo alguns poucos segundos, não leva tantos minutos assim, né? Ah, Richard, então poderia ser um magnetar, né? O magnetar, na verdade, é uma estela de nêutrons com campo magnético muito extrema, por isso se chama magnetar, e os magnetares, eles emitem radiação no nível de raio-x e raio-gama. Só que quando eles estão meio que morrendo, né, eles acabam emitindo também no sinal de rádio, né, eles acabam emitindo no nível de onda ali de rádio, do espectro eletromagnético, só que isso dura apenas alguns meses. Aí que tal, o que acontece? Esse sinal, ele acaba sumindo, esse que surgiu em 2018, ele acaba sumindo, os dados, eles eram de 2018, no caso, quando eles foram analisar dados de 2020, já não existia mais. Aí o que acontece? Os assuntos ficaram intrigados, Cris, completamente intrigados, porque, como pode ter um sinal... Era um sinal que nem um reloginho. É, que nem um reloginho, só que assim, durava muitos minutos, né? E eles ficaram intrigados e falavam, não, a gente tem que encontrar mais sinais assim, né? Sinais de rádio chegando com uma pausa muito grande, porque isso a gente nunca viu, isso não é normal. Eles escanearam o céu com vários radiotelescópios, incluindo o Markinson-Widefield Array, que é este aqui que vocês estão vendo, e fica lá na Austrália, né? São várias antenas ali detectando o sinal de rádio. Eles foram atrás da cobra, então. Foram atrás da cobra, e aí eles encontraram, só que não aquele mesmo, né? Encontraram um novo, e é esse que vocês estão vendo aqui. Esse é o novo sinal que eles encontraram. É numa outra região do céu, é outro sinal, tá? Só que também acontece da mesma forma. Ele se repete a cada 22 minutos. E o sinal, ele é de longa duração. Na verdade, isso aqui... Nossa, esse é mais lento ainda, então, que o outro. Na verdade, isso aqui é um vídeo que está acelerado, tá? Em 10 vezes, né? Então, esse sinal, ele se repete a cada 22 minutos, e ele tem uma duração de 5 minutos, tá? Então, na verdade, quando ele emite o primeiro sinal, ele dura 5 minutos, fica 17 minutos em silêncio, tipo, ali, sem detectar nada. Daí, depois, vem de novo, e ele dura 5 minutos ali de emissão de sinal de rádio. Depois de 5 minutos, ele para, desaparece, e fica 17 minutos em silêncio, né? Ele é mais estranho que o outro, então. É, e aí eles perceberam, né? Tá, então, se o outro sumiu, esse também, ele pode sumir, né? Então, vamos tentar observar o máximo possível pra gente tentar entender rápido, porque vai desaparecer também, né? E eles utilizaram vários telescópios. Utilizaram os telescópios de rádio, né? Os radiotelescópios, mas também aproveitaram pra pegar também no raio-x, na luz visível, tudo o que eles puderam, né? E aí, eles descobriram algumas coisas muito interessantes, né? O que eles viram, Richard? Eles perceberam que esse sinal que estava vindo, né? Ali da região da constelação de escudo, um escudo, né? Estava numa distância, né? E isso que estava emitindo esse sinal está numa distância de 15 mil anos-luz, tá? E esse objeto, ele assim, se parece, entre aspas, com um pulsar. Só que ele poderia ter uma rotação mil vezes mais lenta do que um pulsar. É a única forma de explicar, tá? E isso que vocês estão vendo, né? É o sinal que está vindo dessa região. Vamos ver mais uma vez o sinal, ó. Muito bizarro, né? Imagina, você está lá observando o céu, de repente, vem esse sinal, ele fica ali por 5 minutos, de repente, ele para, fica 17 minutos, né? E por ser uma coisa que tem um tempo, né? Tão preciso, assim... Muito bizarro, muito bizarro. Essa imagem real, pessoal, é do radiotelescópio Mirkat, que fica na África do Sul, tá? Ele também conseguiu detectar, né? E aí eles perceberam uma coisa muito bizarra quando eles começaram a analisar mais essa região do céu ali, em busca desse sinal com vários telescópios, né? Eles começaram a recuperar dados antigos de observações de vários observatórios dessa região do céu. Aqui fica a constelação do Escorpião, aqui, ó. Aqui está Estrela Antares, ó. Constelação do Escorpião, constelação de Sagitário, aqui fica o centro da nossa galáxia, e aqui fica essa região que é de onde está vindo, né? Esse sinal. Seguinte, o sinal já existe há décadas. Agora a coisa bugou, né? Agora a coisa ficou completamente estranha, porque se é um sinal de longa duração, é de alguma coisa que está ali meio que morrendo, vai durar apenas alguns dias ou meses, no máximo poucos anos, dois ou três anos, não muito tempo, né? Mas sim, isso já existe há décadas. Eles analisando dados do Very Large Array no Novo México, nos Estados Unidos, eles perceberam que esse sinal, ele estava presente em todos os dados. Estava lá, só que a gente nunca tinha visto. Eles fizeram como o Jack, o investigador mesmo. E se é para matar a cobra, a gente mostra a cobra. Esses são os dados aí, ó. O relatório do Very Large Array do Novo México. Fui atrás, consegui, para mostrar para vocês, isso é de 1988, tá? Para vocês terem uma ideia, é muito, muito antigo e está presente nessas observações antigas. Desde 88 já tinha esse sinal. E com uma precisão, Cris, suíça, tá? De relógio suíço, né? Ele se repete a cada 1.318.1957 segundos. É tipo aquele relógio atômico. É um relógio atômico. E isso desde 1988, talvez até antes disso, né? É que a gente saiba, né? É, que a gente saiba desde 1988. Só que aí que tá, isso deveria estar diminuindo, né? De rotação, mas não está diminuindo, né? A rotação. No caso, se fosse um pulsar, tá? Vamos tentar explicar como pulsar. É isso que os cientistas tentaram fazer, né? Um pulsar, ele tem uma rotação muito acelerada. Então, ele é muito lento para emitir um sinal. Se um pulsar, ele tá numa lentidão tamanha, dessa forma, ele não conseguiria emitir sinal de rádio, tá? Tá, então pode ser um magnetar. Mas aí duraria apenas alguns meses e não 33 anos, como é o que tá durando até agora. Então, simplesmente, não existe uma explicação concreta para esse sinal bizarro, esse sinal alienígena. Afinal de contas, tá vindo de fora do nosso planeta. não existe explicação até agora. Daí vem a pergunta que não quer calar. Que pergunta é essa, Cris? Que pergunta será essa? Pode ser alguma civilização inteligente, talvez, né? Sei lá, alguma civilização que estaria emitindo sinais. Essa, na verdade, é a primeira pergunta que a maioria ia ter, né? Sim, a maioria teria essa pergunta, claro, né? Eu também teria essa pergunta. Será que pode ser alguma coisa alienígena? E eles disseram o seguinte, que não se pode descartar essa possibilidade de ser algo alienígena, né? Só que vale destacar que o primeiro pulsar que a gente percebeu, né? O primeiro pulsar descoberto, que foi pela Jocelyn Bell Burnham, a astrofísica, e seus colegas, né? Ela deu o nome de LGM1. LGM1, que é para Little Green Man 1, né? Ou seja, pequeno homenzinho verde 1. Esse foi o primeiro pulsar, porque ninguém entendia... ela já achava que era alguma coisa alienígena, né? que poderia ser algo alienígena, pelo nome, né? LGM1, Little Green Man 1. Só que depois eles perceberam que, ó, tem mais um ali, tem mais um ali, tem mais um ali, e eles perceberam que tinha muitos. Hoje a gente descobriu, até hoje, né? Isso atualizado, agosto de 2023, mais de 3.300 pulsares. E hoje a gente sabe que os pulsares, no caso, são essas estrelas de nêutrons, né? Em alta rotação, que acabam emitindo um sinal como se fosse um farol. Então, não. Não são pequenos homens verdes que estão emitindo esses sinais. Mas esse intervalo de 20 minutos não é muito esquisito? Será que esse seria, então, Cris, os pequenos homens verdes, né? Como eles disseram, não dá pra descartar essa hipótese e eles não conseguiram explicar. Não existe uma resposta concreta pra esse sinal bizarro que a gente tá vendo agora na tela, né? Então, de fato, pode ser. Não dá pra ter nenhuma conclusão no momento se é ou não algo de alguma civilização extraterrestre. Mas, sim, a alienígena tá vindo de fora do nosso planeta e, até agora, é ainda um grande mistério. Vamos aguardar, porque o sinal, se ele durou 33 anos, ele deve durar pelo menos mais algum tempo. Então, a gente vai tentar descobrir com novas observações o que pode ser esse sinal. O que vocês acham que é esse sinal? O que você acha, Cris? Ou seja, nesse caso, eles ainda não mostraram a cobra, né? Porque estão na dúvida. Não, eles mataram a cobra e eles mostraram a cobra. Eles só não sabem explicar essa cobra, né? Então, é. O que você acha que poderia ser? Ah, eu não faço a menor ideia. Eu só acho muito estranho esse negócio do... O tempo é muito grande, né? O intervalo entre sinais é muito grande. Como eu disse, né? Como eles já disseram e eu também nunca tinha visto, não existe algo assim... Ou seja, não se explica como pulsar nem magnetar. A não ser que seja um pulsar completamente diferente daquilo que a gente conhece. Também, nessa hipótese, também não pode ser descartada. E se for um homenzinho verde? E se for um homenzinho verde? Deixa a opinião aqui nos comentários do que vocês acham, né? Pra gente bater aquele papo gostoso. É no que vocês apostam. De sempre, é. Comenta aqui. E falando em civilização extraterrestre, pessoal, existe um novo estudo agora. Eu lembrei por quê. Aqui, se a gente pega essa imagem aqui da constelação, fica bem próximo do centro da nossa galáxia. Eu me lembrei que tem um novo estudo que afirma que qualquer civilização extraterrestre que exista na nossa galáxia, ela poderia estar se comunicando através do centro galáctico. Então, eles teriam que estar no centro da Via Láctea para conseguir uma comunicação por toda a Via Láctea. E eles, se eles realmente existirem, né? E se eles tiverem essa tecnologia, essa seria a melhor solução para um contato com toda a galáxia. Se liga nisso, porque, será que isso poderia ser algo do tipo, né? O vídeo eu vou deixar no box aqui para vocês darem uma olhada, tá certo? Bom, pessoal, então, basicamente, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo de olho nos sinais que vêm do espaço e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.